Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Continuando pontuação, agora preste atenção. Estamos no período composto. Alexandre, o que é o período composto mesmo? É o período formado por mais de uma oração. Então, tudo que eu disse antes era para um período simples, uma oração apenas, analisando os termos daquela oração e a pontuação ligada a eles, ok? Agora é o período composto. Então, o primeiro passo, sempre que as orações... Repare que aqui existem três orações, né? Existem três verbos, três orações. Então, veja que aqui, as orações, elas estão presentes e não ligadas pelo conectivo. Alexandre, conectivo eu sei que você já sabe o que é. Então, repare que se você sabe o que é conectivo, então não há dúvida de que você sabe que conectivo é aquele elemento que faz a ligação, é o tal do elo. Então, aqui não existe o elo. Eu poderia ter colocado aqui, ó, cantei e dancei e dormi. Mas não foi o caso. No lugar de cantei, dancei e dormir, eu fiz o quê? Vírgula, vírgula. Eu coloquei no lugar do conectivo a vírgula. Então, estas vírgulas aqui, ó, repare, elas são obrigatórias, tá? Vou colocar aqui, ó. Obrigatórias. E por que elas são obrigatórias? Porque elas estão separando orações chamadas coordenadas assindéticas. E o que é uma assindética mesmo, Alexandre? Assindética é aquela oração que não traz consigo o síndeto. E o que é o síndeto? É exatamente o elemento de conexão. Ok? Tá percebendo direitinho? Ah, Alexandre, é muita informação, meu aluno. Esquenta a cabeça. Isso passo a passo você vai adquirindo. É, não é nada de desespero, é treinar, exercício. Então, quando houver orações não ligadas por síndetos, a vírgula vai ser obrigatória, separando-as, cada uma dessas tais orações. Legal? Tranquilo. Então, agora vem comigo aqui, ó. Agora, você tem de se lembrar... Ah, Alexandre, não me lembro. Então, pelo amor de Deus, meu filho, você vai ter que voltar lá ao bloco ou à aula, né? Depende como você queira falar, em que nós vimos o período composto por coordenação. Você se lembra? Eu falei das aditivas, alternativas, conclusivas, explicativas, adversativas, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, nem tanto aquela conversa fiada toda. Você vai ter de voltar lá. Então, por quê? Porque aqui eu não vou trabalhar de novo cada uma delas. Eu só vou falar sobre pontuação. Então, repare. Veja que neste primeiro caso, eu tenho o seguinte. Ele chegou, e além dele ter chegado, ela saiu. Então, este E aqui, ó, é um conectivo aditivo. Ok. Então, repare. Se aqui existe... Peraí, deixa eu melhorar isto aqui. Se aqui existe um conectivo aditivo, esta oração aqui, ó, e ela saiu, é a chamada coordenada sindética aditiva. O que que eu tenho de ter na mente? Antes, imediatamente antes, dos conectivos aditivos, e nem, mas também, como também, ademais, antes, a vírgula é facultativa. Meu aluno tem de botar isso no papel, porque isso é rola, hein? É rola, hein? Acredite nisso. Então, a vírgula, antes dos conectivos aditivos, ela é facultativa. Para você que está com a gramática aí velha, em casa, aí fica depois chateado com ti. Alexandre, pô, mas aqui na minha gramática, está como obrigatória nessa situação aí. E que situação é esta aqui? Orações coordenadas aditivas, com sujeitos diferentes, ligadas pelo E. Isso, tradicionalmente falando, faz alguns anos, nesta situação, a vírgula antes do E ali, era obrigatória realmente, mas isso mudou. Nas gramáticas mais modernas, na modernidade da língua, a facultatividade, ela é, ó, ela é pacífica, separando orações coordenadas aditivas. Ok? Com cuidado, dependendo do livro que você pega, dependendo da fonte, pode dar um rolo desgraçado. Agora, continue comigo. Estudou muito, mas, não estava no alfacom, não passou. Repare que este mais aqui, você já está esperto, este mais aqui, vou para cá, ó, ele é o tal do adversativo. E um detalhe importante, cabuco, se ele é adversativo, esta oração, deixe-me pegar aqui o azul, esta oração aqui, ó, introduzida por ele, é a tal da coordenada sindética adversativa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. imediatamente antes, repito, imediatamente antes dos conectivos adversativos, mas, contudo, entretanto, porém, todavia, e no entanto, a vírgula, antes, é obrigatória. Então, esta vírgula aqui, repare, antes do mais, ela é obrigatória. um detalhe que não pode passar em branco. Cuidado. E depois do mais, Alexandre? Depois do mais, jamais, senão vai dar rolo, hein? Alexandre, mas isso é só para o mais? Só para o mais, dos conectivos adversativos. Não entendi. Então, preste atenção. Vou, vou, me enquadra aqui, vê se dá para me enquadrar aqui. Enquadrou aqui? Vou criar dois exemplos aqui, quaisquer. Você é o mesmo, Ele, ó, ele, estu, estudou muito, mas estava no lugar errado, está dando morte, está marcando toca, porém, porém, não, não passou. agora, agora veja o que eu vou lhe dizer. Repare, aqui eu vou colocar mais em cima, um bocadinho. Ele, estudou, estudou muito, com licença, mas, não estava no lugar certo, mas não passou, jogou dinheiro fora, peraí, deixa eu melhorar isso aqui, mas não passou. Pronto. Agora, só mais umazinha, para levantar o moral. Ele, aqui, bem aqui, ele, estudou, estudou muito, moleque é bom, estuda para caramba, mas só que está faltando, dar uma melhoradinha nele, mas daqui a pouco está indo, mais, vírgula, neste, ó, neste, momento, vírgula, aí, vai ficar apertadinho aqui, não, ó, desculpe, a bagunça aqui do tio, mas não deu para fazer diferente, tá, não vai ficar triste não. Então, preste atenção agora, concentre, repare, que tanto o porém, quanto o mais aqui, eles são adversativos, ok? São conectivos, ad, ver, sativos, até aí, morreu neves. O que que eu estou lhe dizendo? Que, imediatamente antes de qualquer um deles, mais contudo, entretanto, porém, todavia, no entanto, a vírgula, antes, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Perfeito? Legal. E depois deles? Depois deles, por exemplo, depois do porém, a vírgula, concentra aqui, ela é facultativa. Você pode colocá-la depois, hein? Eu estou falando depois, hein? É facultativa. Mas só que um dos conectivos não admite essa vírgula facultativa depois, depois dele, que é o mais. Depois do mais, jamais. Depois do porém, pode, depois do contudo, pode, depois de entretanto, pode, depois de todavia, pode, depois de no entanto, pode, só não pode, depois do mais. Alexandre, então você está dizendo que eu nunca, esse aqui é o acento do porém, senão vai dar rolo, que eu nunca vou ver uma vírgula depois do mais? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Você pode até ver, mas não vai ter nada a ver com o mais. Por exemplo, aqui, deixa eu tirar essa setinha. Aqui, esta vírgula que eu estou colocando de número 1 e esta vírgula que eu estou colocando de número 2 estão isolando este adjunto adverbial aqui, que é, no caso, um adjunto adverbial momento de tempo. Então, esta vírgula aqui de número 1, ela não tem nada a ver com mais. Ela tem a ver com neste momento que está, esta daqui, em conexão com a segunda, isolando o adjunto adverbial. Então, o que eu estou lhe dizendo é que você até pode ver uma vírgula depois do mais, mas não vai ter nada a ver com ele. Então, eu não posso é fazer isto aqui, olha. Isto não existe, não tem como. Agora, havendo uma intercalação de um termo qualquer, haverá duas vírgulas que estão em conexão separando este termo intercalado. Então, isto tem que estar no papel. Coloque no papel, acredite. É rolo, hein? Beleza. Estou acreditando em você. Então, agora, preste atenção. Aí, volta aqui comigo. Me enquadrou aqui de novo. Beleza. Hum. Hora chovia, hora fazia sol, você sabe. Aqui existe uma alternância. Aí, agora eu vou pão-pão, queijo-queijo. A vírgula, imediatamente antes do segundo conectivo alternativo, ou ainda, a vírgula, separando as orações coordenadas alternativas, também é facultativa. Ok? É facultativa, como foi no caso da adição. Estamos juntos? Legal. Você se lembra que o portanto é um conectivo conclusivo. Quais são os principais conectivos conclusivos? Portanto, então, assim, logo, por isso, por conseguinte, e por aí vai. E aí, você vai colocar no papel o seguinte, que antes dos conectivos conclusivos, como foi no adversativo, a vírgula, repare, a vírgula também é obrigatória. Um outro detalhe importante, depois dos conectivos conclusivos, a vírgula é sempre facultativa. E, neste caso aqui, não há uma especificidade, como houve a especificidade para o mais, depois do mais, jamais. mas no caso dos conectivos conclusivos, não. A vírgula antes é obrigatória e depois deles há a clara facultatividade. Beleza. E quanto às explicativas? Fale, você se lembra? Se o modo é imperativo, modo imperativo, ordem antes, explicação depois. então este pois aqui, este pois ele é explicativo. Aí, para fechar o pacotão, repare, explicativo. Para fechar o pacotão, separando as orações chamadas coordenadas sintéticas explicativas, também há a obrigação da vírgula. Resumindo, antes dos conectivos explicativos, a vírgula também vai ser obrigatória. Então, eu vou aqui fazer uma bagunçazinha, só porque tem muita informação, vou para cima. Então, esta vírgula aqui, antes do conectivo explicativo, ela é obrigatória. Beleza? Tranquilo? Então, vamos. Aí, agora, vem com o papai para cá. Né? Repare, quais adjetivas explicativas, você já sabe. Inclusive, eu fiz aquele macetão, olha lá. Explicar C e, ó, IV, CV com vírgula, com vírgula. Então, com as adjetivas explicativas, o sinal de pontuação, ele tende a aparecer. Neste caso aqui, o que é o pronome relativo, tá? Não confunda com aposto. Aposto não tem verbo, só se for apositiva. a substantiva positiva que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então, aqui, ó, João, o qual é professor, saiu cedo. Então, este que é o pronome relativo, esta oração é a tal da adjetiva. Esta adjetiva se traz consigo os sinais de pontuação, ela é uma adjetiva explicativa. Lembra? Se ela fosse restritiva, as vírgulas não teriam aparecido. E um outro detalhe, essas vírgulas aqui serem substituídas por travessões ou por parênteses, isso não vai gerar qualquer tipo de mudança morfológica, sintática ou semântica. Legal? Beleza, molinho. Agora vai na sequência. Não se esqueça de um detalhe, quando nós temos aquelas tais adverbiais, você se lembra? Oração subordinada adverbial, nove tipos, causais, consecutivas, concessivas, finais, temporais, conformativas, proporcionais, é para dar com o pau. E você viu. Aí, para eu pontuá-las, eu tenho de ter um cuidado. Se a oração principal vem antes ou depois da subordinada. Não entendi. Repare, deixe-me escrever mais uma aqui, haverá, haverá mudanças, mudanças, repare, quando, quando, quando ele, chegar. Meu aluno, preste atenção. Repare que aqui, eu tenho claramente o quando, como elemento de conexão, é o conectivo. E você se lembra de que, quando você tem a oração com o conectivo, você tem a oração chamada subordinada. A subordinada é aquela que traz o conectivo. E na subordinação aqui, não traz o conectivo, é a chamada oração, ó, oração principal. Então, repare que a oração principal, no primeiro momento, ela está fechando o período. E no segundo momento, ela está iniciando. Oração principal aqui, ó, principal, e a oração chamada subordinada, que no caso, é uma subordinada adverbial temporal, ela está fechando o período agora. Então, preste, agora, ó, presta atenção. Repare, quando você vir primeiro a oração subordinada adverbial para os nove tipos, nove tipos, primeiro a subordinada, depois a principal, a vírgula, separando as, a vírgula vai ser obrigatória. Ok? Quando, ó, a oração principal fechar o período dentro da subordinação com as adverbiais, a vírgula obrigatória. e quando a oração principal, ela iniciar o período e a subordinada adverbial fechar, a vírgula, separando as, a vírgula vai ser, repare, facultativa. Ah, Alexandre, então eu vou ter de ver a posição das orações para virgular? Exatamente. Se primeiro vier a principal e depois a subordinada adverbial, facultativa. Se primeiro vier a subordinada adverbial e depois a principal, obrigatória. Legal? É treino. Vem com o papai, acompanhe. E aqui, ó, como que a gente usa ponto e vírgula? Ponto e vírgula vai sumir da língua portuguesa, hein? Já vou lhe adiantar. Alexandre, graças a Deus não vou estudar mais, não, não. Mas não é para você, não. Vai sumir para as próximas gerações. Seu filho, seu neto, eles não vão ver mais esse sinal, não. Senão vai sumir, ninguém mais usa. Então vai acabar sumindo. Mas existe aqui a obrigação, ó, entre aspas, do ponto e vírgula. Quando que eu vou usar? Numa enumeração em que já haja a vírgula dentro dos termos da enumeração? É para evitar uma confusão. Aí você cria uma hierarquia entre os sinais. Olha só. Encontrei todos. Aí eu vou enumerar. João no bar, repare, Pedro na padaria e José na praia. Veja que cada um dos termos da enumeração... Espera aí. Vou botar em azul para ficar bonitinho. Cada um dos termos da enumeração. Um, ó, dois, repare, três. Os termos da enumeração, viaje comigo, já trazem consigo a vírgula. Se já trazem consigo a vírgula, se eu separasse esses termos dessa enumeração com vírgula, vou botar uma vírgula aqui, viraria um bolo doido desgraçado. Fica confuso para o leitor. Então, para não confundir a vírgula do termo da enumeração com a vírgula que está separando os termos dessa enumeração, você mete ponto e vírgula. Ah, bonito para caramba. Então, se você tem uma enumeração que já traz consigo cada um dos termos uma vírgula, você não vai virgular para separá-los. Você vai meter ponto e vírgula para evitar uma confusão, evitar com uma possível ambiguidade, anfibologia para quem está lendo. Beleza? Então, tá. Agora, quando você tem as adversativas e conclusivas pelas quais já passamos e você desloca o conectivo, olha só, vem comigo aqui, repare que o porém ele está fechando lá o período, que o portanto também está fechando o período. Conectivo adversativo e conectivo conclusivo. Eles não estão aqui, iniciando a segunda oração. Quando você faz o deslocamento do conectivo adversativo, quando você faz o deslocamento do conectivo conclusivo, Alexandre, quais são mesmo? Volte lá, você tem de memorizar, você vai ter de voltar a aula dos conectivos, no caso, das orações coordenadas. Quando você desloca o conectivo adversativo ou conclusivo, você vai acabar separando as orações aqui da sindética adversativa e conclusiva pelo sinal de ponto e vírgula. É uma mera convenção de uso para evitar também qualquer tipo de desconforto para o leitor da sua frase. Isso vai acontecer no deslocamento dos conectivos adversativos e no deslocamento dos conectivos conclusivos. deslocar é tirar do início da segunda oração, colocar para depois do verbo. Ok? Legal. Vamos para o exercício, meu filho, acompanhe comigo. Vamos embora. Primeiro, a vírgula logo após país é de emprego facultativo. Facultativo. Ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção do texto. Repare, cadê? está aqui, para medir a qualidade dos cursos de graduação no país, meu aluno tem verbo, esta oração está com para, você sabe muito bem que ela é uma adverbial, ó, final, lembra? Para, para que, afim de, afim de que. e se esta oração é uma subordinada que está antes da oração principal, repare, não há dúvida de que você acabou de ver comigo, não há dúvida de que houve uma inversão na ordem das orações chamadas adverbiais. Eu comecei com a subordinada e depois veio a principal e não ao contrário, não veio a principal primeiro e depois a subordinada. Então, nesta situação, esta vírgula aqui, ó, ela é obrigatória. E ele diz que é facultativo o uso errado. Ok? Então, cuidado. Partamos para a próxima. Acompanhe. As vírgulas que isolam a oração que estava sentada na ponta da cama foram empregadas para dar ênfase às ideias do texto. Por isso, sua supressão não interferiria nos sentidos originais do trecho. Devo ter aberto a porta com muito ímpeto, pois a babá, repare, a babá, a qual, a qual, estava sentada na ponta da cama, meu aluno, este que, adivinhe quem é? É pronome relativo. Então, esta oração que eu acabo de sublinhar é uma adjetiva explicativa. E a adjetiva explicativa, ela não traz consigo as vírgulas para dar ênfase a coisa alguma e simplesmente para passar esta ideia explicativa. E se eu retirasse as vírgulas, mudaria o sentido, sairia de explicação para a restrição. E ele fala que o sentido seria mantido. Então, o comentário não está errado, não. Está erradão. Próxima questão. A linha 4. A correção do texto seria prejudicada caso a vírgula empregada logo após o parêntese fosse substituída por ponto e vírgula. Repare, a correção seria prejudicada, seria prejudicada. Se a cultura, no que tanja valores e visões de mundo, ou seja, vou tirar o termo interferente aqui, se a cultura é fundamental para a nossa constituição enquanto indivíduos, agora, tirei este termo aqui também que é interferente, está entrando no meu aqui, vírgula. O que eu quero que você entenda é se a cultura é fundamental, caso a cultura seja fundamental para a nossa constituição, repare que esta oração aqui introduzida pelo C é uma subordinada subordinada adverbial. Quando a subordinada adverbial qualquer uma daqueles nove tipos iniciar o período significa que ela está na ordem chamada indireta da língua, significa que a oração principal virá depois. Quando a oração principal vem depois da subordinada adverbial, separar subordinada adverbial por meio da vírgula é uma obrigação. E ele diz se retirada seria prejudicada, não há dúvida, por isso que o comentário está certíssimo. Partamos para a próxima. Ah, Alexandre, estou começando a entender. Meu aluno, é uma questão de tempo, pode ficar tranquilo. a supressão da vírgula empregada logo após a palavra algum na linha 59 manteria a correção gramatical do texto. Vamos ver. Depois de que? De algum, né? Vamos embora. Coisas como poeta e matemático raciocinaria bem, como mero matemático não raciocinaria de modo algum e ficaria assim a mercê do delegado. Aluno, este E aqui, este E, ele é aditivo. Você viu comigo que quando se trata de adição de coordenação aditiva, na oração coordenada aditiva, a vírgula imediatamente antes dos conectivos aditivos, lembra? ela é totalmente facultativa. Você viu comigo isso? E ele diz o quê? A supressão da vírgula empregada após a palavra algum manteria a correção gramatical do texto. Lógico que manteria. Manteria porque esta vírgula é facultativa. Então, o comentário não está errado, não. Está certíssimo. Partamos para outra. os sinais de ponto e vírgula das linhas 24, 26 e 27. Repare. Podem ser em prejuízo para a correção gramatical e para a clareza do texto. Podem ser substituídos por vírgulas 26, 27, 28. Está aqui. Acompanhe. Entre os seus objetivos estão fortalecer e aprofundar a relação escola e família. Ponto mais famílias e as ações pedagógicas da escola. Ponto e vírgula. Buscar o biólogo, melhor, o diálogo entre a família e a escola. Vírgula. Definindo limites e possibilidades de cada uma. Ponto e vírgula. Já posso parar. Repare que dentro de um desses elementos da enumeração existe vírgula. Não só dentro deste, mas como no próximo. Repare. Aí vem, contribuir para a construção da identidade vírgula, autonomia vírgula, autoestima e perspectiva do estudante. Ponto e vírgula. Então, repare o seguinte, se dentro dos termos da enumeração já existem vírgulas, separar os termos dessa enumeração por vírgula não geraria ausência de clareza. Faltaria clareza. se faltaria clareza, pode parar por aqui mesmo. O comentário está errado. Se vírgulas já há dentro dos termos da enumeração, separá-los por vírgula geraria um desconforto para o leitor do texto. É por isso que eu vou usar ponto e vírgula pela hierarquia entre esses sinais de pontuação. Ok? Fabão me joga grandão. É isso. Na próxima aula a gente faz um fechamento de pontuação para você levantar o astral e nunca mais errar uma questão. Não vou admitir não, hein? Um grande beijo. Fica um Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.